Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo super diferente, porque assim, o mês passado eu procurei um vídeo sobre esse assunto no YouTube, eu só achava de construção, 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 e eu não achava nenhum vídeo que falasse sobre fazer muro, os gastos, quanto que gasta, porque eu achava assim, ah, um muro, um muro é baratinho, um muro você gasta bem baratinho pra fazer um muro. Gente, eu não imaginava que se gastava tanto dinheiro pra fazer um muro. Então assim, como vocês estão vendo aí no vídeo, eu murei o meu terreno, que eu tenho em Campo Grande, o meu terreno, eu tive a sorte, assim, que o fundo e a lateral dele direita já estavam murada, então assim, eu só tive que murar ele em L. Uma lateral, que são 27 metros, e fechar a frente, que são 10 metros. Eu gastei, eu tenho tudo anotado aqui, só não vai dar pra me falar os preços dos materiais, porque assim, minha vida é anotar, né? Dos materiais, porque assim, eu anotei mais ou menos por em cima o que eu gastei e o que não. Então, como vocês estão vendo aí, esse muro, ele não é tão grande. Quando eu comprei o terreno, ele era assim, só mato. Ele era um loteamento. Então assim, o barato que eu achei foi o pedreiro. Gente, pedreiro muito bom. Eu paguei do pedreiro, os gastos total do pedreiro pra fazer o muro e colocar o portão, foi R$2.300. Então assim, o pedreiro eu não achei caro. Porque eu achei pedreiros de R$3.800, R$3.500, R$3.000 e pouco. E esse, eu tinha uma referência muito boa dele, que é um senhorzinho, o senhor Ronaldo. E ele é uma pessoa muito responsável. Então assim, todo mundo lá no meu vizinho, que também mexe com construção, falou, se um dia você for fazer uma casa, você pode confiar nesse pedreiro, porque o cara é gente boa. Então assim, e depois eu vou contar um pouquinho de dificuldade que eu tive pra fazer esse muro. Porque o meu terreno não tem água. Não tem... Eu não instalei ainda nem energia, nem água. Porque assim, demorava 15 dias, não sei o que, não sei quanto. E o pedreiro, ele tinha outro trabalho pra fazer. Então ele falou, ó, ou é agora ou nunca. E eu falei, então, o que que eu faço? Aí eu fiquei com uma louca, sem saber. Aí o vizinho não queria doar água. Doar não, porque eu tava pagando, né? Não queria doar, porque não sabia como era o pedreiro, deixar o portão aberto, todo mundo sai muito cedo, não sei o que, não sei quanto. Aí então eu tive que comprar uma caixa d'água. Eu paguei R$390 na caixa d'água. E essa caixa d'água ficou lá no terreno. E o vizinho, de noite, ele enchia a caixa com água pra mim. Então assim, R$390 na caixa d'água. Aí eu tive que alugar um contêiner pra deixar todos os ferros e todos os materiais lá do pedreiro. E o preço do contêiner foi R$400... Peraí que eu não coloquei aqui o contêiner. Ah, sim, R$450 o aluguel do contêiner. R$250 o aluguel por um mês, R$100 pra levar e R$100 pra buscar. Então assim, o total do aluguel do contêiner foi R$450. Não é barato? Não é barato, mas a gente precisava. Aí junto com o contêiner também eu comprei as ferragens. Ferragens, foi um montão de ferragens lá que ele pediu. E também assim, tava barato o lugar. Foi R$1.792 as ferragens. Porque o tal do ferro é caro. Eu não imaginava que o ferro era tão caro. Aí de ferragens foi R$1.792. Beleza. Aí pra poder puxar o contêiner... Pra puxar, pra encher o contêiner eu tinha que comprar uma mangueira. Uma mangueira e um engate rápido. R$100, foi os dois. Aí tá. Aí eu tive que pagar mais R$80 numa caixinha de água pra deixar colocada lá a caixa d'água. Caixinha de água da Águas Guariroba, quando eu vim instalar as águas. No depósito, no depósito foi areia, cimento. Cimento eu paguei R$26 no saco. E no... Eu paguei R$800 no milheiro do tijolo. Tava muito caro o tijolo. Então assim, foi R$800 o milheiro do tijolo. Eu comprei tijolo, cimento. Ó, sobrou até um saco de cimento. O pedreiro falou pra mim, ó, sobrou um saco de cimento. Falei, pega pra você. Sobrou... Não, areia. Também comprei areia, pedra. Areia, pedra, cimento, madeira. E mais algumas coisinhas lá que vai na obra lá, que eu esqueci os nomes. É R$3.732,70. Já me deu desconto aí, porque eu paguei tudo à vista. É... E esse foi os gastos que eu tive. Gente, num total, pra fazer metade de um muro... Ah tá, e o portão? O portão eu paguei... R$2.550 no portão. Vocês veem aí como que é o portão. É... E eu paguei em todo... A metade do muro, pra fazer a metade. Metade, porque a outra metade do vizinho já tava feita. E o fundo do terreno já tava feita. Então, assim, eu paguei... Eu tive o gasto pra fazer esse muro de R$11.415. É muito dinheiro pra fazer um muro. Porque, assim, vai muito material. É... E o muro, por causa da... Da safata, né? Como que eles falam? Aquele negócio lá, vai muito cimento. Então, assim... Eu acho que ele pediu 30 sacos de cimento. 20 sacos de cimento. Não lembro bem quanto que foi o saco de cimento. Sei que cimento foi... Foi barato. Foi R$26.00... O saco. A gente tem que pesquisar bastante. Porque eu liguei... Eu daqui mesmo eu pesquisava. Tá o lugar. E, assim... E o lugar mais barato que teve foi um depósito que é do lado da minha construção, assim. Quase do lado. Então, assim... Pra mim, foi o lugar mais barato que eu achei. Depósito do Brasil. Acho que era em Campo Grande. Fica lá no bairro São Conrado. Que foi o lugar mais barato. Porque eu ligava na Alvorada, na Construcil, não sei aonde, não sei aonde. E a diferença era de R$500.00, R$800.00, até de R$1.000.00 a diferença de uma coisa pra outra. Então, assim... A gente tem que pesquisar bastante pra poder construir. Porque senão a gente tá ferrado. Porque é muito gasto. E se encontrar a dor de cabeça. Porque, assim... O pedreiro do Budinho lá recebeu material de construção. E o cara queria deixar o material de construção lá. E eu falei... Como que eu vou deixar o material de construção aí? Se não tem nem container. Não tem nada. E onde eu vou deixar esse material de construção? O rapaz do container foi lá levar o container. O pedreiro não tava. Então, vou outra vez pra trás com o container. Então, assim, gente... O rapaz cabelar aqui. Eu falei... Não, não, gente... Aí tá. Aí o caminhão... No outro dia o caminhão tava tudo carregado lá com material de construção. O rapaz falava pra mim que o pedreiro não podia receber o material de construção. E eu não tinha ninguém pra receber. E eles falaram... Não, agora já que o caminhão tá carregado. A gente vai ter que deixar lá. Aí eu falei... Pedreiro, Felipe, pelo amor de Deus. Eu tô longe. Vai lá. Aí ele foi lá. E graças a Deus, assim, deu tudo certo. Mas eu passei muito estresse. E eu até falei... Não quero saber de construir uma casa no Brasil nunca mais. Só se eu tiver aí pra fazer as coisas. Estando de longe é horrível. Então é isso. Então, assim... Só pra vocês terem uma ideia. Que fazer um muro gasta muito dinheiro. E eu gastei 11.415 reais. Quem sabe pra muita gente não é muito dinheiro. Mas pra mim isso aqui foi... Nossa senhora. Doía meu bolso. Mas ficou muito bonito. Assim, agora eu já... Quando tava tudo prontinho já, o pedreiro falou... Ó, terminei. Aí eu falei... Ai, meu Deus. Agora deu graças a Deus. Terminou. Tudo bonitinho. E o bom, assim, do pedreiro. Que eu achava que a gente tinha que pagar o pedreiro na hora ali. Meu cara falou... Não, não, não. Se pagar o pedreiro na hora, o pedreiro vaza e não termina a sua obra. Você paga por semana. Quanto é? Três semanas ele vai gastar? Quanto que é? 2.300? Você dá 700. Depois você dá 500. Você dá 200. Você vai dando pra ele. E assim... E ele... O pedreiro, super gente boa. Esse... O senhor Ronaldo, eu recomendo... Quando a minha cunhada... Eu já sabia que ele faz, porque ele já faz construção pro meu cunhado. Então, assim... As construções são muito boas. As reformas que ele faz são muito boas. Então, assim... E ele não tem tempo. Então, assim... Esse pedreiro que não tem tempo pra trabalhar... É porque são muito bons. Bom... Eu vou deixar aqui pra vocês umas fotinhas... De quando... Antes, depois do terreno... Durante o vídeo eu vou rodando aí um pouquinho das fotos... De como ele era... De como ele tá ficando. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.